Realizado coletiva de imprensa pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco e Sétima Regional de Saúde, anunciando medidas em combate à dengue, tendo em vista a epidemia que a cidade vive da doença. A evolução vem ocorrendo semana a semana. Segundo as situações, é que cada dia tem dado um acréscimo dos resultados que a gente tem obtido através dos exames laboratoriais e dos diagnósticos e das notificações, a gente tem visto que vem evoluindo gradativamente os casos. E terceira situação, é os cuidados que a gente tem que ter até para que com um futuro não muito próximo, que a gente consiga resolver esse problema. A vigilância já atua para evitar que o ano que vem seja ainda pior. Para 2023, a remoção, e a remoção como todos falam, a remoção de ovos, larvas e lugares que acumulam água, você consiga eliminar o máximo possível da quantidade de ovos para que não tenhamos problemas maiores para o próximo ano. Inclusive, porque 2023 é preocupante pela quantidade de população vetorial que tem. O chefe de vigilância em saúde explica como será, a partir de agora, que exames para identificar a doença não serão mais realizados. O laboratório nos informou, o laboratório central, que já está claro que nós estamos em um fator epidêmico em Pato Branco, que não há mais sentido você coletar material para encaminhar para o laboratório. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico do médico através da sintomatologia. E isso também demanda um pouco de cuidado maior. Então, a gente até está discutindo com a regional que ação tomar daqui para frente, através das nossas avaliações e boletins e tomadas de decisão. Mesmo com a chegada do inverno, as pessoas devem estar atentas. Quando você mantém o volume da infestação baixo, aí você mantém controlada essa situação de transmissão de dengue. É preciso manter os índices de infestação abaixo de 1%. Eliminar é muito difícil, mas manter abaixo de 1% consegue controlar essas epidemias. Por isso que é importante esse trabalho de cada um. Lembrando que no inverno o metabolismo do mosquito diminui, a transmissão diminui, mas ele retorna com força sempre que volta temperatura e chuvas suficientes. Comprovadamente, a ajuda da população neste momento é fundamental. Nós tivemos inicialmente Coronel Vivida, que apresentou um quadro epidêmico bastante grande. Na sequência, tivemos Itapejara do Oeste e agora Pato Branco se mostrando também nessa situação. O que observamos que com as nossas ações enquanto gestão, junto com o gestor municipal, efetivaram isso e retransmitiram à população. A população aderiu nesses municípios e observou-se então uma queda significativa, quase que saindo já do estágio de epidemia. Então, mostra que se o cidadão, se a pessoa que está dentro de casa e tem o domínio do seu território, conseguir efetivamente tirar isso do seu ciclo vicioso de criação do mosquito, nós efetivamente sairíamos todos os municípios dessa epidemia.